Este vídeo conta com o apoio de esoteria.com.br A vida com magia Olá, eu sou o Mago Anael Eu sou Azaira Gonçalves Hoje nós iremos falar sobre o canal Casal Paranormal Casal Paranormal Oi pessoal, hoje nós iremos falar sobre o lançamento do nosso mais novo canal no Youtube O canal Casal Paranormal Nele nós estaremos falando sobre paranormalidade, sobre mediunidade, sobre mistério, sobre ocultismo Sobre várias coisas que despertam a curiosidade popular Porém existe pouca explicação para alguns fenômenos Nós fizemos recentemente uma reunião com o nosso gerente do Youtube E foi nos sugerido que nós fizéssemos um canal visando esse público Apresentando a paranormalidade como médium, como paranormal, como ocultista Pois existem alguns canais hoje no Youtube que tratam desse assunto Porém com uma linguagem um pouco leiga e não profissional Nós estudamos a paranormalidade há muitos anos E por isso nós podemos apresentar essa temática com um brilho diferente Com uma visão diferenciada que é justamente a visão do paranormal Que é a visão do médium E eu chamei a Zaira Gonçalves para me ajudar nesse projeto Então esse projeto é nosso Nós iremos estar trabalhando nele Nós estaremos colocando vídeos duas vezes por semana Terça e sexta-feira à meia-noite Neste canal, o canal Casal Paranormal Onde nós trataremos de casos paranormais Não resolvidos, resolvidos Porém nós pretendemos dar um enfoque maior Para casos que realmente sejam casos reais Nós queremos evitar ficar falando de lendas De coisas que não são provadas Pois eu acho que isso vai ser o grande diferencial do nosso canal Primeiro, a paranormalidade sendo tratada por quem entende E segundo, levando a paranormalidade a sério Através de casos reais Visamos mostrar e provar que o sobrenatural existe Eu vou apresentar para você agora A minha parceira nesse projeto, a Zaira Gonçalves Que vai estar fazendo comigo este canal Este canal é nosso Nós vamos estar juntos nessa empreitada E nós gostaríamos muito Que você, que já nos prestigia há tanto tempo Que você nos ajudasse a divulgar este canal Se inscrevesse no link da descrição Para que você recebesse as novidades Os vídeos que serão postados Mas vou deixar um pouquinho a Zaira falar Só uma coisa interessante para o pessoal saber É que nós juntos temos quase 60 anos de ocultismo E isso nos credencia Através de tantas coisas que nós já vivemos Experiências, casos, pessoas que nós ajudamos Pessoas que nós atendemos Eu acho que isso nos credencia A fazermos um canal diferenciado Com toda certeza Fala para o pessoal, primeiramente, qual é a sua formação Porque talvez as pessoas acham Quem é essa pessoa? Ela está caindo de paraquedas no ocultismo? O que ela faz da vida? O que ela é? Fala primeiramente sobre a sua carreira profissional E depois você fala sobre a sua vida Dentro da paranormalidade, dentro do ocultismo Oi pessoal, eu sou a Zaira Como eu disse inicialmente Eu não estou caindo de paraquedas no ocultismo Eu estudo a fundo o ocultismo Eu sou médium vidente E vivencio essa realidade Da mediunidade Da manifestação de fenômenos paranormais Há mais de 30 anos Então quando nós somos convidados Para fazer esse canal de paranormalidade Nós temos um diferencial Dos demais canais Que já são tantos Que tratam sobre o assunto E dicas de passagem Que são canais bons Canais muito bons Ótimos, excelentes Porque sabe o que acontece? Hoje na TV Não existe opção As pessoas estão sem opções Na TV aberta Na TV fechada Na TV a cabo E o que acontece? Elas estão migrando para o YouTube Estão procurando no YouTube Canais Que sejam Do gosto delas Da preferência delas E elas estão assistindo o YouTube As várias pesquisas mostram Que o YouTube Está crescendo muito mais do que a TV E a TV está caindo em audiência Sim, o YouTube tem crescido vertiginosamente Enquanto a TV também está em declínio vertiginoso É uma opção mais Pessoal Exato Então, como eu havia dito O que nos diferencia Das demais modalidades Que já são encontradas no YouTube Acerca da paranormalidade É que nós vivenciamos a paranormalidade Diariamente Nós estamos em contato com ela Diariamente Então, talvez nós conseguimos ter um foco Mais profundo Acerca do assunto Paranormalidade Por exemplo Se nós hoje Fossemos chamado A um local determinado Para estar presenciando Ou não A paranormalidade Naquele lugar Presença De espíritos Fantasmas Como a maioria diz Nós estamos preparados Não só Para identificar Que exista Esse fenômeno Naquele local Como também Para estar tratando Desse problema Ajudando Quem está passando Por isso Enquanto muitos Eles relatam De maneira Muito bem feita Muito profissional Mas eles não estão aptos Para estar tentando Ajudar essas pessoas A sanar esse problema Então, esse diferencial Nós temos, Anael Porque nós vivemos Isso Nós estamos Dentro Da espiritualidade Que é a paranormalidade Em si Como você disse Somando nós dois Há quase 60 anos Ou mais E o bacana disso tudo É, por exemplo Eu tenho uma escola De magia Uma caminhada De magia De quase 30 anos E a Zaira também Isso um pouquinho mais O que que acontece Nós somos escolas diferentes Escolas que eu falo Ela se iniciou Em outras escolas Eu também Em outras escolas Em outras escolas E o que que acontece É Às vezes Nós até podemos Discordar De muita coisa Eu brinco Eu tenho um grande amigo Na internet Que é o professor Ailton Que eu não concordo De um monte de coisa Que ele fala E ele não concorda De um monte de coisa Que eu falo Porém nós nos respeitamos E isso é interessante É bacana Talvez Isso Talvez não Com certeza Isso só vem a somar Eu tenho uma visão Da paranormalidade Uma visão dos casos E ela pode complementar Com a sua opinião E eu posso complementar Com a minha opinião Então isso só soma As diferenças Acabam convergindo Para o bem daquelas pessoas Que vamos procurar Porque nós Talvez as pessoas Não saibam Mas só de nós Anunciarmos Que nós teríamos Um canal De paranormalidade E a princípio Nós nem iríamos Fazer nenhuma Investigação paranormal Nada disso Iríamos nos concentrar E vamos nos concentrar Mais mesmo Em relatos Tanto eu Quanto a Zaira Em relatos De casos reais Porém Nós já temos Já Dois lugares Para ir Verificar Fenômenos Paranormais Nós fomos convidados Já Nós vamos Numa casa Que está sendo Assediada Por espíritos Provavelmente Nós vamos verificar isso E aquilo que a Zaira Falou Nós não só vamos Constatar Como nós vamos Ajudar aquelas pessoas E nós Nós iremos também Num cemitério De indigentes É um cemitério Onde também Existem algumas manifestações E numa área rural E onde as pessoas Escutam muita coisa E nos convidaram Para irmos lá Então nós vamos Tentar fazer Essas duas matérias Também aí Nos próximos programas E o bacana É assim Nós temos Todos os mecanismos Espirituais E também temos O nosso aparato Material Que são os aparelhos Nós temos Aparelho para medir Frequências Eletromagnéticas Energias Gravações Câmeras noturnas Nós temos Um grande arsenal Também De equipamentos Que podem nos ajudar Porém Isso Nós sabemos Por exemplo Um medidor De frequência Eletromagnética Ele pode Sofrer Algumas Interferências De energias Que existem No ambiente Porém Ele ajuda Ele não serve Como O grande Matador Da charada Vamos dizer assim O grande Decifrador Do mistério Ele serve Como referência Como referência É aí onde entra Justamente A mediunidade E a paranormalidade Não só para identificar O problema Mas para ajudar Aquelas pessoas Que estão enfrentando Aquela dificuldade Por exemplo Anael Se o aparelho Pode até não Identificar a presença Do espírito No local Mas no meu caso Como eu sou médium Vidente Eu posso estar Tendo um contato Visual O que facilita A gente ter Assim 100% De certeza De que aquele local Está sendo Assediado Realmente Por espíritos Que não estão Em evolução E por algum motivo Estão presos ali Exatamente Ou é cobrança Ou não conseguiram Fazer o transporte Ou só estão brincando O que é o que é Exatamente Então fica mais fácil Não só a identificação Mas também o tratamento Porque é necessário Um tratamento Naquele local Porque é pernicioso A presença Desses espíritos No local Porque se eles estão ali Eles não tem evolução Eles não tem luz Porque se eles estivessem Eles já Estariam em outros planos E existem também Não só espíritos De fantasmas Como as pessoas acham Existem espíritos Que entram na esfera Daqueles que muitos Classificam como demoníacos Existem espíritos Que não são espíritos De pessoas que já morreram Não São espíritos Numa outra classe Onde estão ali Somente para causar Destruição Nesse caso Até entram os exorcismos Exato Que os demônios Espíritos demoníacos Entram para destruir A vida da pessoa Porém pessoal Se você tem Alguma sugestão Se você está passando Por problemas Na sua residência No seu sítio Seja onde for Escreva para esse e-mail Que está aparecendo Na sua tela É casalparanormal Arroba gmail.com Casalparanormal Arroba gmail.com Nos envie o seu relato Nos envie a sua dificuldade O seu problema E nós vamos estar Lhe ajudando Com aquilo que estiver Ao nosso alcance Lembrando também Que se você souber De algum relato De algo que você viveu Ou alguém da sua família viveu Nós queremos casos reais Exato Que não seja lenda Folclore A mula sem cabeça Saci Isso não Nós queremos fatos Embasados em realidade Você vai nos enviar E se nós Publicarmos no nosso canal O seu relato Você vai ganhar um presente Do nosso site Que é o www.esoteria.com.br Você vai ganhar um presente E nós vamos estar Falando o seu relato Para que outras pessoas Saibam Que a paranormalidade E o sobrenatural Existem A finalidade deste canal É provar Que o sobrenatural É real Ok? E fazer isso Com muito respeito Seriedade Profissionalismo Sem brincadeira Levando as coisas a sério E fazendo tudo Com muita seriedade Que sempre foi a marca Da nossa vida Como ocultistas Então é muito importante Você frisar isso Oi! 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 –า−ICI –I Oi! Oi! Não, não, não.